Mano, tá vendo essas ideias mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente né mano, aquele amigo que é abusado É viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano Daí fazendo a mesclagem cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada Mente Abusada mente Abusada Abusada Mas só que a profissão das mina é Abusada mente Ela vai bater Ela vai cingando Ela vai cingando Ela vai bater Ela vai cingando Ela vai cingando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem cingando Ela vem temendo E a partir desse momento Tá caindo por um E o parceiro desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brato A caixou gada de bunda Todas encalcadas Para Olha Maria jogando a bunda, olha Carlinha jogando a bunda, olha Fernanda jogando a bunda Essa menina tá um goi de maluco, essa menina tá um goi de maluco Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater, ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater, ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater E como que ela tá com ela? Que isso não é? Abusadamente ela me bateram, ela me sentindo, ela me fingando, ela me batendo Abusadamente ela me bateram, ela me quicando, ela me temendo Abusada Abusada Vamos ver também dessa porra aí, é tudo na conta, vai? Abus Abusada Abusada Abusada